Pessoal, teve alta médica agora cedo no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, um menino de 4 anos diagnosticado com meningite viral. Ele mora em Severina e por lá algumas atividades foram suspensas por conta desse caso. Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Quais medidas foram tomadas, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Em nota, a Prefeitura de Severina disse que por conta da suspeita do caso, a Secretaria Municipal de Saúde orientou que todos os eventos das escolas de educação infantil da cidade programados pra esta semana fossem cancelados. Tudo isso pra evitar aglomeração de pessoas e um possível surto. Ainda de acordo com a nota da Prefeitura, o menino deu entrada ontem no Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto por volta das 4 horas da tarde. E ele passou, né, por todos os médicos, foi medicado, né, e recebeu aí todos os procedimentos necessários. E hoje, por volta das 10 horas da manhã, ele recebeu alta médica. Vale ressaltar que a meningite, ela é transmitida por meio de tosse e espirro da pessoa que está com o vírus. Por isso é tão importante evitar aí locais aglomerados. E os principais sintomas da meningite são tosse, febre alta e confusão mental. Então, ao sentir esses sintomas, é importante procurar um médico, Casa Grande. Exatamente isso. Orientações importantíssimas, ainda mais nesse caso que nós tivemos agora, também naquele outro que tivemos em Olímpia há alguns dias aí. Então, realmente importante fazer esse alerta pra todos os pais da região.